Aqui com o Dom Francisco, lá da Diocese de Nazaré, e eu quero saber o sentimento por trás desse grande evento. Nos conte. É um sentimento de muita alegria, já que recebemos o nono metropolita, a ser bispo metropolitano da Diocese de Olinda e Recife, que é a Diocese de Nazaré e Pernambuco, é sufragânia da Diocese de Olinda e Recife. Assim estamos com muita alegria, rendendo graças a Deus por receber o nosso novo metropolita, Dom Paulo Jackson.